Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Gente, quem acompanha os sites sobre o assunto carros PCD aí na internet, pode ser que já saiba aí do que eu tô falando. Até porque eu acompanho também esses sites, né? Tem muito lugar ali bom, que tem bastante informação bacana e atualizada. Inclusive, uma delas que eu tô vendo é a respeito do T-Cross pra PCD. Teve uma reunião lá com o presidente, né? Aquele presidente que fez a apresentação do Nivus, quando ele foi lançado, e ele falou algumas coisas legais. Ele, por exemplo, comentou do Volkswagen Tarek, né? Que é um SUV que fica lá com o corrente do Compass, que tá pra chegar em 2021, vai ficar acima do T-Cross, acima do Nivus, tá? Ele também comentou a respeito de como ficou o T-Cross 2021. O T-Cross 2021, ele mudou, né? Ele ganhou ali Central Multimídia do Nivus, que é a Volkswagen Play, ganhou alguns pacotes opcionais em algumas versões, ficou mais caro também, né? Mas a versão PCD, pelo que eu tô lendo aqui, ele informou que pode voltar em breve, né? Eu ouvi alguns boatos aí falando que em setembro eles iam abrir novamente pra fazer pedido, tá? Eu não lembro se era em lote, tá? Ou eles iam colocar uma quantidade maior de unidades no T-Cross. Mas a principal novidade que talvez você precise saber a respeito dele é o seguinte, ele vai voltar pro segmento PCD, na verdade vai voltar a ser liberado, porque ele já tem versão PCD, mas vai acontecer algumas mudanças, igual a gente tá vendo aí que aconteceram em outros carros de outras marcas, tá? Pelo que eu estou lendo, anota isso daí que é bacana. O T-Cross Sense 2021, ele vai deixar de oferecer alguns itens, tá? Pra ficar dentro dos 70 mil, enquanto não aumenta o teto, que é o quê? Não vai ter mais a Central Multimídia, que era aquela Central Composition Touch, que era até uma Central bem simples, assim. Ele também pode não vir com as rodas de liga leve, tá? Então vai vir aí com rodas em aço e calota, beleza? E o prazo de garantia, né? Ele também pode ser reduzido, porque antes a Volkys dava 3 meses grátis, aí ela tirou. Aí voltou pra 3 anos, né? Convencional ali. E agora pode ser que ele reduza pra 1 ano, tá? Igual é no Jeep Renegade. Se você quiser contratar a garantia por mais tempo, você contrata direto com a Volkswagen, tá certo? Então quem tá pensando em pegar o T-Cross, tá? A minha sugestão, né? Dá pra esperar? Dá. Só não vai saber quantas unidades que vão ser liberadas. Agora, quem tá preocupado lá, Danilo, vai chegar um monte de carro novo em 2021, né? Será que esse teto aumenta? Eu vou ter mais possibilidade de compra? Gente, realmente, são duas coisas ali que não dá pra saber, né? Agora, quem realmente tá precisando do carro, eu aconselharia a pegar. Porque você vai pagar ainda 57 mil e vai levar um SUV. Não vai vir roda de liga leve? Beleza, dá pra você instalar. Não vai vir central multimídia? Já vai pesquisando se o T-Cross, porque ele é um SUV novo, ele tem central multimídia pra você instalar por aí, né? Porque eu sei que os SUVs mais antigos tem bastante. Mas esses mais recentes, não dá pra descobrir ainda se as empresas já montaram uma central exclusiva para ele, né? Então vai pesquisando. Porque são duas coisas que não vão vir só. E aí você coloca do próprio bolso, né? Vai gastar aí uns 4, 5 mil reais, dependendo. Maravilha! O carro ainda continua com um preço interessante, né? A versão 200 TSI, que agora realmente tá mais cara e mais equipada, ela custa muito mais do que isso. Então, não espera aumentar o preço pra você ir pegar. Porque quando aumentar o preço, você pode pagar mais caro, tá? A sugestão que eu dou é, dá pra pegar agora? Pega agora. Não perde tempo, não. Isso vale pra todos os outros carros também. Beleza? Essa é a notícia a respeito do T-Cross, tá bom? Qualquer novidade eu solto aqui pra vocês, ou eu mando lá no Instagram, ou no grupo do Telegram também, que tá bem legal lá. Já tem bastante gente que acompanha conteúdo lá. Valeu? Ficou com dúvida? Deixa aí nos comentários. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço aí! Tchau! Tchau!